Música Moro bem perto da natureza Onde tudo tem beleza Onde o vento vem cantar Aqui é um lugar bem escondido Onde com muito carinho A lua sempre vai brilhar Moro onde a chuva cai e chora Onde a molda de viola Faz meu peito levitar Fogão, uma lenha E uma panela de barro Preparando com cuidado O almoço e o jantar Música É assim que vivo aqui Música É assim que vou viver Música É assim que sou feliz É aqui que vou morrer É assim que vivo aqui É assim que vou viver É assim que sou feliz É aqui que vou morrer Moro bem perto da cachoeira Onde o vento faz poeira De tardinha no quintal Aqui a criançada não se cansa De brincar como criança Tudo é muito natural Velho senhor Conta histórias lá na roça Coisas que a gente gosta De ouvir e relembrar Fogão, uma lenha E uma panela de barro Preparando com cuidado O almoço e o jantar Música É assim que vivo aqui Música É assim que vou viver Música É assim que sou feliz Música É aqui que vou morrer Música É assim que vivo aqui Música É assim que vou viver Música É assim que sou feliz Música É aqui que vou morrer Música É assim que vou viver É assim que vou viver É assim que vou viver É aqui que vou morrer É assim que vou viver É aqui que vou morrer É aqui que vou morrer Obrigado.